E Deus pode fazer coisas grandes, maravilhosas, muito além da nossa expectativa, sempre que a Bíblia é aberta e a Bíblia é lida, é a própria voz de Deus que nós estamos ouvindo, sempre que a Bíblia é exposta e exposta com fidelidade ao próprio Deus falando conosco, e nessa perspectiva que você vai abrir comigo a sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 2, por favor, Apocalipse capítulo 2, versos de 1 a 7. O anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas, e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, que não podes suportar os homens maus, que puseste a prova, os que a si mesmo se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens contudo a teu favor, que odeias as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei, que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Volte ao seu primeiro amor, é o tema que nós trataremos, nesta noite com vocês. O apóstolo João, já na velhice, quando os demais apóstolos, já estavam mortos, e todos eles mortos pelo viés do martírio, era pastor da igreja de Éfeso. Igreja que fora fundada pelo apóstolo Paulo, pastoreada por Timóteo. Agora tem João, o último apóstolo, o único vivo dentro do colégio apostólico, pastoreando esta igreja. Estamos tratando aí do final do primeiro século. A perseguição, a igreja avança, como um fogo em palha seca. Os crentes estão sendo crucificados, queimados vivos, jogados às feras. Quando o imperador domiciano, deporta o apóstolo João, da cidade de Éfeso para a ilha de Pátimos, uma colônia penal, no mar Egeu. E é ali que ele tem uma revelação do Senhor Jesus Cristo. É ali que Jesus, glorificado, se apresenta a ele, de uma maneira tão linda, mas tão extraordinária, que embora ele fosse o apóstolo mais próximo, mais íntimo de Jesus, ao vê-lo na sua glória, caiu por terra como morto. E o Senhor, dá uma ordem para ele, para escrever às sete igrejas da Ásia. O que ele estava vendo, o que ele estava ouvindo, devia ser transmitido às igrejas. E a primeira igreja elencada, é a igreja de Éfeso. Por quê? Porque Éfeso era a capital, da província da Ásia Menor. É claro que tinha mais igrejas na Ásia Menor, além dessas sete, como por exemplo, Colossos e Herápolis. Mas Éfeso, era a cidade mais importante da província da Ásia. Era a capital da província da Ásia. Era uma cidade cosmopolita na época. A cidade que tinha o porto mais importante de toda a Ásia. A cidade que era polo, não só comercial, mas também centro religioso. Porque na cidade de Éfeso ficava o templo da deusa grega Artemis, cujo nome romano Diana, o templo da grande deusa Diana. Era um palácio de mármore, que ultrapassava quatro vezes em tamanho, beleza, o grande Partenon de Atenas. Era uma das sete maravilhas do mundo antigo. Naquele templo, não só se cultuava a deusa romana Diana, mas também se cultuava o imperador. Era um dos centros do culto ao imperador. Aquela cidade era chamada pelos contemporâneos de João, de a feira das vaidades, ou a luz da Ásia. E diz a Bíblia que o apóstolo Paulo chega nessa cidade, depois de ter enviado para lá um casal, Priscila e Áquila. E na terceira viagem missionária, ele vai se fixar ali três anos. E vai experimentar, irmãos, um dos mais fantásticos, maravilhosos, reavivamentos de toda a história da igreja. É quase impossível você imaginar essa cena. Um homem chegar numa cidade de mais de trezentos mil habitantes, para aquela época, que era uma das maiores do mundo. Sem recursos, como nós temos hoje, de comunicação, de massa, de Bíblias impressas, de literatura, de folhetos evangelísticos, e em três anos, o comércio de idolatria na cidade, porque as miniaturas do templo, que era uma das sete maravilhas do mundo antigo, era uma das coisas mais lindas de se ver naquela época, as miniaturas eram vendidas, com o principal produto para os turistas. Era uma cidade fortemente idólatra, e Paulo, ao chegar ali e pregar o Evangelho, com tamanho poder, o comércio dos nichos do templo, começam a entrar em colapso, a idolatria começa a recuar. Era uma cidade fortemente mística, ocultista, e os feiticeiros, vão se convertendo em massa, e vão levando as suas obras, os seus livros de magia, para a praça pública, e quem manda em praça pública. A palavra de Deus prevalece na cidade. Paulo aproveita para plantar igrejas, em toda a província, cidades estratégicas, como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodicea, Colossos, e Herápolis, um grande avivamento. Quando Paulo está preso em Roma, na sua primeira prisão, ele escreve uma carta a esta igreja, igreja de Éfeso, isso por volta do ano 61, 62, e ele elogia a igreja lá no capítulo 1, pela sua fé robusta, pelo amor a todos os santos, uma igreja que tinha fé, e que tinha amor, que tinha doutrina, que tinha prática. Mas agora, estamos falando do ano 96, 98, portanto nós estamos falando da segunda geração de crentes, Jesus envia uma carta a esta igreja, e nesta carta, Jesus faz elogios à igreja, pela sua firmeza doutrinária, pela sua perseverança no sofrimento, pela sua capacidade de fazer uma leitura do ambiente religioso da época, e detectar os falsos apóstolos mentirosos, e também identificar, uma heresia perniciosa, que estava atacando a igreja, os nicolaitas, que ensinavam a imoralidade, e a igreja firme, não negociando a verdade, suportando perseguição, por causa do nome de Cristo, mas Jesus diz, eu tenho uma coisa, porém contra ti, é que tu abandonaste, o teu primeiro amor, e Jesus diz, lembra-te, de onde caíste? Arrepende-te, volta a prática das primeiras obras, se não eu virei a ti, removerei o teu candeeiro, mas ao vencedor, dar-lhe-ei, comer do fruto da árvore da vida, e mais do que isso, darei a ele o privilégio, de comer desta árvore, que se encontra no paraíso de Deus, então, dito isso meus amados irmãos, eu gostaria, que nós pudéssemos compreender esta mensagem, porque esta igreja, que fora fundada por Paulo, pastoreada por Timóteo, pastoreada por João, está agora recebendo uma carta, do Senhor Jesus, e eu quero que você, com a Bíblia aberta comigo, considere comigo, as lições desta passagem, primeiramente vamos ver Jesus, se apresentando a igreja, como o remetente desta carta, olha comigo o verso primeiro, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, quando diz ao anjo da igreja, não é um anjo celestial, o consenso de praticamente todos os estudiosos da Bíblia, que está se referindo ao líder desta igreja, ao pastor desta igreja, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas, e você pode saber o que está falando, as sete estrelas, capítulo 1, versículo 20, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete candeeiros são as sete igrejas, então, aquele que conserva na mão direita as sete estrelas, e anda no meio dos sete candeeiros de ouro, então, como é que Jesus se apresenta a esta igreja? Em primeiro lugar, Jesus se apresenta como aquele que está presente na igreja, e em ação no meio da igreja. Irmãos amados, eu vou lhes dizer que a maior necessidade de uma igreja, é ter essa percepção, da presença manifesta de Jesus no seu meio. Ele não está só na igreja, estaticamente na igreja, Ele está presente, andando no meio da igreja, a dinâmica dEle, de conhecer, de sondar, de exortar, de consolar, de corrigir, de disciplinar, de fazer promessas, é fundamental. Se você e eu viermos segunda, após segunda, a este local, sem essa consciência, nós perdemos o principal. O lugar pode ser bom, o ambiente pode ser agradável, a música pode ser excelente, a mensagem pode ser razoável, tudo, tudo pode ser com excelência, mas a maior necessidade da igreja, é a consciência de que esse Jesus está andando entre nós. Ele está aqui, Ele está aqui, e é por causa dEle que você e eu estamos aqui. Ele está presente. Mas vejam vocês, que essa presença manifesta, esse caminhar de Jesus conosco, tem um segundo aspecto que vale a pena destacar. Está escrito no verso 1 assim, aquele que conserva na mão direita as sete estrelas. Se você ler no capítulo 1, versículo 16, está escrito assim, tinha na mão direita as sete estrelas. Agora veja que o verbo, que está aqui no verso 1 do capítulo 2, não é o mesmo do 1,16. Tinha na mão direita as sete estrelas. A palavra que agora, ele conserva na mão direita as sete estrelas. Eu vou ilustrar isso. A palavra conserva, eu estou com um relógio, eu vou pegar esse relógio e botar dentro da minha mão. A palavra conservar, a ideia é exatamente essa aqui. Não é de ter assim, é ter assim. A igreja, e a liderança da igreja, está literal, real, total, completamente dentro das mãos de Jesus. A igreja está protegida. A igreja está segura. Aquele que nasce de Deus, o Senhor o guarda e o maligno não lhe toca. O Senhor Jesus Cristo deixou claro uma verdade. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas me seguem. Eu dou a elas a vida eterna. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Você está protegido, guardado, pelas mãos do Todo-Poderoso Deus, o Senhor Jesus Cristo. Mas notem vocês, que a expressão é, conserva em que lugar mesmo? Na mão direita. O que é a mão direita? A mão destra. É a mão da força. É a mão do poder. É a mão da autoridade. Preste atenção nisso. Você não está solta ao léu. Você não está exposto ao léu. Você está seguro, nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Você é fraco, mas Ele é forte. Você é vulnerável, mas Ele é onipotente. Você é um vaso de barro, mas quem cuida de você, é aquele que cuida também do universo. Essa é a primeira verdade, que nós encontramos aqui. A segunda verdade que esse texto nos apresenta, amados, é Jesus elogiando as virtudes dessa igreja. Então vamos ver quais são, os destaques de Jesus a esta igreja. Em primeiro lugar, a igreja de Éfeso era uma igreja fiel, às escrituras, fiel à doutrina. Olhem comigo, por favor, versículo, de número 2. Conheça as suas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, que puseste a prova, os que a si mesmo se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. Quem eram esses falsos apóstolos? Vocês se lembram que quando Paulo saiu de Corinto, e foi para Éfeso, ficou um ano e meio em Corinto, três anos em Éfeso, quando Paulo sai de Corinto para Éfeso, entraram na igreja de Corinto, os chamados falsos apóstolos, eram pregadores itinerantes, que estavam minando o ministério de Paulo, a autoridade de Paulo, e o verdadeiro evangelho, e espalhando a notícia para a igreja de Corinto, e também lá na igreja de Éfeso mais tarde, que Paulo não era um apóstolo legítimo, que Paulo não tinha cartas de apresentação de autoridades religiosas, ou que Paulo não tinha experiências místicas e arrebatadoras suficientes, para ser um apóstolo, se você quiser entender um pouco melhor esse assunto, leia a segunda carta de Paulo aos Corinto, onde ele faz a defesa do seu apostolado, esses falsos apóstolos, queriam entrar na igreja de Éfeso, vocês se lembram que quando Paulo estava se despedindo da igreja de Éfeso, lá no porto de Mileto, e ele disse aos presbíteros da igreja, para vigiarem, porque haviam lobos, querendo entrar na igreja, para devorar o rebanho, que dentre deles mesmos, brotariam gente, falando coisas pervertidas, para arrastar a prós deles os discípulos, pois é, esse alerta de Paulo, chegou, e esses falsos apóstolos, estão rodeando a igreja, e os membros da igreja de Éfeso, olharam para eles, escutaram a mensagem deles, identificaram que eles não eram verdadeiros, que eles não eram genuínos, que eles eram falsos, que eles eram mentirosos, e eles rejeitaram a falsa doutrina dos falsos apóstolos, meus irmãos, essa é uma necessidade da igreja hoje, há muitos pregadores, assim, fantasiosos, eloquentes, dizendo ter experiências arrebatadoras, e trazendo novidades no mercado da fé, e querendo entrar, sorrateiramente, no meio da igreja, como lobos, para devorar o rebanho, e eu não sei se eu estou falando aqui hoje, deixa eu fazer a checklist, algum pastor entre nós, por favor, levanta a mão, se tem pastores, tem pastores, tem pastores, 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 mais pastores aqui, ok? Vamos nos acautelar, porque é muito comum, uma pessoa chegar e dizer, não, Deus me enviou aqui, o Espírito Santo me enviou aqui, eu tenho uma palavra para a igreja, eu quero que você me dê oportunidade, gente que você nunca viu, você não sabe de onde vem, para onde vai, freelance, eu nunca me esqueço, um dia eu estava em Vitória, pregando, era um domingo de manhã, e aí, chega uma mulher, muito bem vestida, acompanhada de um grupo de pessoas, também muito bem vestidas, e não sei como, mas eles já sentaram lá na frente, e essa mulher, deu um jeito, me entregou um bilhete, mandou um bilhete lá no porto para mim, peguei o bilhete, olhei, e o bilhete dizia assim, pastor Hernandes, o Espírito Santo me mandou aqui hoje, e eu tenho uma palavra para esta igreja, gostaria que o senhor me desse a palavra, antes de encerrar o culto, eu peguei o bilhete, li o bilhete, botei no bolso, terminei de pregar, cantamos o hino, e fui para a porta, abraçou o povo, essa mulher, brava, botou o dedo no meu nariz, disse, o senhor impediu que o Espírito Santo falasse à igreja hoje, e eu olhei para ela, disse, o Espírito Santo falou, a senhora aqui não ouviu, eu preguei a palavra aqui hoje, eu não sei quem é a senhora, não sei de onde a senhora vem, não sei para onde a senhora vai, não sei no que a senhora crê, e eu tenho compromisso com esse rebanho, agora pela sua petulância, eu não daria mesmo, essa mulher fez um estrago, em algumas igrejas em Vitória, temos que nos acautelar, porque os falsos mestres, estão por aí, e a igreja precisa vigiar, mas em segundo lugar irmãos, essa igreja não era apenas fiel na doutrina, isso é fundamental, Jesus está elogiando isso, uma mulher não pode agradar a Jesus, se compromete a sã doutrina, mas olha em segundo lugar, essa igreja é fiel na conduta, olha o versículo 6 comigo, tens contudo a teu favor, que odeias as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio, essa palavra é forte, não é odiar? Não, isso aqui é discurso de ódio, literalmente, a gente tem que ser mais complacente, mais jeitosinha, também não fica, você falar que não gosta, cada um faz sua opção, não, Jesus não contemporizou não, Jesus elogiou a igreja, porque a igreja odiava, a obra dos nicolaitos, Jesus, eu também odeio, então na igreja de Deus, a gente ama e odeia, com a mesma intensidade, ama o bem, e odeia o mal, ama a verdade, e odeia a mentira, ama a Deus, e odeia o diabo, mas quem são esses nicolaitas? Esses nicolaitas, esses nicolaitas aqui, eram uma seita, e os estudiosos dizem, que esse fundador da seita, chamado Nicolau, era um cara promíscuo, que entregava a sua própria mulher, para outros homens, se relacionarem com ela, esse homem Nicolau, ensinava ao povo, a comer comidas sacrificadas, aos ídolos, e você vai perceber, que essa comida sacrificada, aos ídolos, não era só chegar lá, e comer um negócio, que foi consagrado, aos demônios lá, você não está nem sabendo, não, essas cerimônias, de comer comidas sacrificadas, eram misturadas, com promiscuidade, tanto em Corinto, quanto em Éfeso, havia as prostitutas cultuais, onde a prática, do sexo promíscuo, era uma espécie de liturgia, de culto, às divindades pagãs, então era, a mais, vergonhosa, imoralidade, era, o uso, bestial, da sexualidade, e isso, tentando entrar na igreja, vocês se lembram, lá de Corinto, lá em capítulo 5, quando o rapaz, coabita com a madrasta, e além de praticar, essa loucura, a igreja aplaude, o cidadão, a igreja não ficou triste não, a igreja aplaude, o cidadão, essa igreja é boa, aqui na nossa igreja, ninguém proíbe ninguém, aqui cada um faz as suas escolhas, cada um é dono do seu nariz, aqui ninguém, se intromete na vida ali, não, e eles estavam, agora, querendo entrar, na igreja de Éfeso, com essas práticas, e diz a Bíblia, que Jesus elogia a igreja, porque ela, odiou essa obra, dessa seita, perigosa, que induziu o povo, a uma vida de promiscuidade, e de imoralidade, preste atenção, no que eu vou lhes dizer, nunca é possível, a teologia estar errada, e a conduta estar certa, a teologia, é filha da ética, se a teologia é ruim, a ética é ruim, o diabo nunca vai estimular, as pessoas a uma vida de santidade, nunca, na teologia do mal, na teologia do diabo, na teologia da mentira, na teologia do engano, na teologia da promiscuidade, a prática vai ser essa, ruína moral, destruição da família, desconstrução dos valores, mas em terceiro lugar, meus irmãos, Jesus elogia aquela igreja, não só pela sua teologia, não só pela sua ética, mas também, pela sua capacidade de trabalho, pelas suas obras, olha o verso 2 comigo, conheça as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, a palavra obras aí, é um trabalho, intenso, estênue, forte, de sua camisa, aquela igreja, era uma espécie de, colmeia, industriosa, aquela igreja, era um ramo frutífio, da videira verdadeira, ela não só tinha teologia, ela trabalhava, porque hoje, às vezes, muitas igrejas, que tem como finalidade última, manter a sã doutrina, e cruzar os braços, nós cremos na verdade, que os outros se, desculpem 10 pessoas, que os outros se danem, nós estamos salvos, queremos trabalhar, vamos cuidar de nós mesmos, vamos, pulir as nossas próprias moedas, vamos nos reunir, para nos edificar, e só nós mesmos, pregar, fazer a obra, cuidar dos necessitados, fazer missões, não, isso não é para nós, deixa para os outros, esta igreja, é uma igreja operosa, trabalhadora, e Jesus elogia isso, então, se nós quisermos ser uma igreja, que agrada a Jesus, nós temos que botar a mão na massa, botar a mão no arado, trabalhar, mas em quarto lugar, Jesus elogia essa igreja, primeiro pela teologia, segundo pela ética, terceiro pelas obras, e quarto, pela perseverança na tribulação, olha comigo, versos 2 e 3 ainda, conheça as tuas obras, tanto teu labor, como a tua perseverança, que não pode suportar os homens maus, e que puseste a prova, os que a si mesmo declaram a posse, não são, e os achaste mentirosos, e tens, versículo 3, e tens perseverança, e suportaste provas, por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer, vamos entender isso aqui, amados irmãos, ser crente em Éfeso, não era popular, aliás gente, ser crente nunca foi popular, nunca, nunca, o que Jesus Cristo disse, lá no cenáculo, para os seus discípulos, o mundo me odeia, e o servo não é maior que o seu Senhor, se o mundo odiou cabeça, vai odiar o corpo, se o mundo odiou Jesus, vai odiar a igreja, a igreja é martírica, Paulo diz, todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo, vai ser o quê? Aplaudido? Não, perseguido, então não tem como você ser um crente, comprometido com Deus, e não enfrentar a resistência do mundo, vão te chamar de quadrado, vão te chamar de jurássico, vão te chamar de ultrapassado, vão te chamar de ultrapassado, vão te chamar de uma pessoa, desajustada socialmente, vão dizer que você só tem discurso de ódio, que você não se atualizou, e a igreja de Éfeso, era esta igreja que tinha capacidade de resistir, todo tipo de prova, por sua fidelidade a Cristo, são os elogios da igreja, a pergunta que eu faço a você e a mim, receberíamos você e eu hoje, esses elogios de Jesus? Bom, vamos ao terceiro ponto da mensagem, Jesus repreende a igreja pelo esfriamento do seu amor, olha o versículo 4, você pode ler o 4 comigo, vamos todos juntos? Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor, então note você, um fato muito curioso, há uma deficiência na doutrina desta igreja, num ponto, talvez a defesa da verdade, levou esta igreja a perder a piedade, tem hora que é preciso defender a verdade mesmo, mas cuidado para que isso não seque a sua alma, não ingesse o seu coração, cuidado para que a defesa da verdade, não seja um fim em si mesmo, a ponto de você perder, a alegria, a espontaneidade, o entusiasmo, a vibração, o brilho nos olhos, o coração aquecido, o que aconteceu com esta igreja, é que todas estas virtudes, que Jesus elenca, e destaca, e elogia, de repente foram colocadas no piloto automático, eu mantenho esta doutrina, mas perdi a devoção, eu tenho luz na cabeça, mas não tem fogo no coração, eu levanto a bandeira da ortodoxia, mas o meu amor por Jesus, já se arrefeceu, agora lembra o que Jesus disse, nisto conhecerão todos, que sois meus discípulos, se tiveres o que? Amor, uns, pelos outros, e aqui Jesus está dizendo o seguinte, olha vocês deixaram a marca, que é o apanágio, que é a marca principal, que é o símbolo, do compromisso comigo, que é o amor, se a igreja é a noiva, não basta uma noiva, não trair o noivo, ela tem que se encantar com o noivo, ela tem que ter prazer nele, tem que ter deleite nele, tem que gostar de estar com ele, tem que ter vontade de estar perto dele, tem que se agradar dele, preste atenção que amor e fidelidade, pode não ser a mesma coisa, uma mulher pode nunca trair o marido, um marido nunca trair uma mulher, a sua mulher, vai também não devotar a ele ou a ela, todo o seu amor, nós abandonamos o primeiro amor irmãos, quando nós substituímos o amor a Jesus, pela ortodoxia e pelo trabalho, eu não estou dizendo que a ortodoxia é ruim, estou dizendo que ela é boa, é necessária, ela é insubstituível, eu não estou dizendo que trabalhar na igreja é ruim, não, é bom, é muito bom, é necessário, mas não são substitutos para o amor, abandonamos o primeiro amor, quando o nosso amor a Jesus, é substituído pelo zelo religioso, tem gente que tem zelo pela religião, ele morre pela denonação dele, ele morre pela doutrina dele, e não estou dizendo que está errado, eu estou dizendo que isso não é substituto, o amor, lembra dos fariseus? Eles eram zelosos, mas não tinha amor, terceiro, nós abandonamos o nosso primeiro amor, quando o nosso conhecimento bíblico e teológico, não nos move a devoção, irmãos é curioso isso, mas você percebe, às vezes, quando a pessoa nasce de novo, ele é um bebê na fé, ele é um neófito, ele é um novo convertido, é o primeiro amor, ele está tão encantado, ele está enamorado com as coisas de Deus, ele é a Bíblia com entusiasmo, aí daqui a pouco ele vai estudando mais, vai lendo mais teologia, vai estudando mais livros de teologia, vai lendo mais a Bíblia, ele já lê uma vez, dez vezes, aí domina o assunto todo, aí, aqui já vira mecânico, vai virando uma coisa comum, o coração já não vai mais se sensibilizando, ele já vem para a igreja sem expectativa, ele já pega a Bíblia como um profissional da religião, para fazer um estudo bíblico, para fazer um exegésio, mas é que não mexe mais com ele, cuidado, não deixa a chama apagar, mas em último lugar, sabe como nós, abandonamos o primeiro amor? Quando nós conseguimos examinar o erro dos outros, mas não conseguimos examinar a nossa própria frieza espiritual, os crentes de Éfeso eram, bons diagnosticadores dos outros, os falsos apóstolos mentirosos, é verdade, são mesmo, os nicolaitas eram perversos e devassos, e eles odiavam as obras deles, está certo de odiar mesmo, faziam uma leitura corretíssima dos outros, mas quando eles olhavam para dentro deles mesmos, eles não tinham a mesma capacidade de análise, e aí a gente pode ser hipócrita, porque a gente consegue até enxergar coisas mínimas dos outros, até um cisco, quando enxerga uma trave no nosso olho, nós estamos abandonando o primeiro amor, sempre que nós conseguimos ver o erro nos outros, mas nunca vemos o erro em nós mesmos, pois bem, vamos ao último ponto da mensagem, Jesus oferece à igreja, a restauração e chama a igreja a um recomeço, primeira coisa, olha o que Jesus vai dizer no versículo 5 para a igreja, lembra-te, pois de onde caíste, essa é a primeira coisa, você não consegue voltar ao primeiro amor, se você não lembrar, onde foi que começou o desvio? Lembra do filho pródigo? Sai de casa, vai para o país distante, gasta o dinheiro dele dissolutamente, depois começa a passar fome, vai cuidar de porcos, qual foi a chave da virada da vida dele? Está escrito, caindo em si, disse, quantos trabalhadores na casa do meu pai, tem pão com fartura? O que ele lembrou? Casa do pai, ele nunca devia ter saído da casa do pai, tem hora que a gente vai se desviando, se desviando, se desviando, se desviando da rota, é hora de você lembrar, onde você pegou um atalho? Onde você entrou na encruzilhada errada? Onde você parou de ler a Bíblia? Onde você parou de orar? Onde você parou de jejuar? Onde você parou de ser fiel a Deus? Onde você parou de buscar a santificação? Onde foi? Volta lá, volta lá, volta lá, volta lá, lembra-te, de onde caíste? E o texto diz, arrepende-te, ou seja, voltar irmãos, ao lugar onde nós erramos, e não se arrepender, produz remorso, e não salvação, vocês se lembram de Judas Iscariotes? Ele voltou, traí sangue inocente, quer mais esse dinheiro, fiz coisa errada, estou triste, mas Ele não voltou, Ele não voltou, Ele não voltou para Jesus, e o remorso consumiu, e Ele se matou, não basta você se lembrar, você precisa se arrepender, e arrepender, tem três aspectos, é você reconhecer que errou, é você sentir tristeza, pelo fato de ter errado, e você dar meia volta, e tomar o outro caminho, e voltar para a casa do Pai, e voltar para a presença de Deus, e recomeçar a caminhar, terceiro, Jesus diz assim, volta a prática das primeiras obras, que práticas das primeiras obras são essas? As obras iniciais, que eram feitas com amor, a igreja estava trabalhando, ele elogia isso aí, estava trabalhando, 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 mas tem hora que você tem que perguntar assim, mas porquê que eu estou fazendo? Porquê? O que me motiva? O que está por trás? Porque trabalhar por trabalhar, não é o que Deus quer, Deus está muito mais interessado em quem você é, do que no que você faz, então não é trabalhar na igreja, não é isso, não é você fazer muita coisa, não é isso, a pergunta é, com que motivação? O que me inclina a isso? O que me move a isso? Porquê que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? E Jesus volta lá, a prática das primeiras obras, lembra quando você fazia, com devoção, porque me amava, porque você me devotava, o seu coração, a sua vida, você era uma noiva, que amava estar comigo, volta lá, começa de novo, recomeça a caminhada comigo, mas Jesus faz uma advertência soleníssima, essa igreja irmãos, no versículo 5, olha o que está aí no versículo 5, e se não, você pode ler comigo? Verso 5, parte B, e se não, venho a ti, e moverei do seu lugar, o teu candeeiro, caso não te, arrependas, o que é candeeiro gente? Candeeiro, é um instrumento, que ilumina, certo? As igrejas, foram chamadas, de sete candeeiros, é para iluminar, se um candeeiro, não produz luz, para que ele serve? Para nada, o que é triste, o que é doloroso, é que essa igreja, com o tempo, não escutou essa advertência de Jesus, e essa igreja, não existe mais, o candeeiro foi removido, uma igreja, como instituição, pode deixar de existir, você conhece alguma, que deixou de existir? Hoje, tem igreja, que está deixando de existir? Fechou as portas? O povo foi embora? Tem mais vida? Não está cumprindo mais, a sua missão? Perdeu a sua referência? Perdeu a sua relevância? Perdeu a sua fidelidade? Perdeu o seu amor, por Jesus? Essa igreja, onde, acontecia, tudo isso aqui, hoje, só tem escombros, tem mais igreja, foi removida? Mas Jesus, tem uma promessa, ao remanescente fiel, você pode ler o verso 7, comigo? Vamos juntos? Quem tem, ouvidos, ouça, o que o Espírito diz, às igrejas? Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente, da árvore da vida, que se encontra, no paraíso, de Deus. Agora, vamos entender aqui, qual o problema, dessa igreja? Se você tivesse que falar, uma palavra só, qual o problema, dessa igreja? Falta de? Falta de? Amor. Tem uma coisa, porém, contra ti, que tu abandonaste o quê? Teu o primeiro amor. Bom, para uma igreja, que tinha abandonado o primeiro amor, o que é que Jesus promete? Promete o quê mesmo? Se alimentar, da árvore da vida, que se encontra, no paraíso de Deus. O que é que é alimentar-se, da árvore da vida? Significa, receber vida, eterna. Onde? No paraíso, que é o céu. E o que é que é vida eterna? João 17,3, é conhecer a Deus, e conhecer a Cristo. E quem é Deus? Deus é amor. Para uma igreja, que tinha perdido o primeiro amor, Jesus está dizendo, olha, eu tenho para você, amor, eterno, dinâmico, inesgotável, e você vai desfrutar deste amor, no paraíso, para sempre, e sempre, e sempre, porque Deus é amor, e vida eterna, e conhecer a Deus, que é amor, e você vai estar mergulhado, nessa esfera de amor, que é infinito, que é eterno, que jamais, pode ser esgotado. A recompensa do amor, é mais amor, na perfeita comunhão, do céu. Quem tem ouvidos? Ouça. O que o Espírito diz, às igrejas. Quem tem ouvidos? Ouça. O que o Espírito diz? O Espírito diz,